Power Trio Brasileiro, radicado em Nova York, ganha a exigente plateia de Ouro Preto. É o especial Rede Minas Tudo é Jazz, mostrando o Trio da Paz. Você vai ver, neste programa que está começando, alguns momentos marcantes do Festival Internacional Tudo é Jazz. O evento acontece anualmente na cidade mineira de Ouro Preto e tem se firmado como uma das mais competentes mostras da cena contemporânea do Jazz. Desta vez mostramos o Trio da Paz. O trio criado em 89 junta talentos brasileiros radicados em Nova York. O violonista Romero Lubambo, o baixista Nilson Mata e o baterista Dudu Cafonseca. A desenvoltura e o trânsito dos instrumentistas, com conhecimento da música brasileira e domínio e fluência na improvisação jazzística, tem garantido ao Trio espaço cada vez maior em palcos prestigiados do Circuito de Nova York. Com vocês! Com vocês! Com vocês! Com vocês! Tchau, tchau 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 Tchau